Muitos cantores que fazem sucesso hoje em dia começaram a carreira ainda crianças. Gustavo Lima, Michel Teló, Sandy Júnior, até o rei do pop Michael Jackson começou a cantar na infância. E hoje eu vim conhecer um desses talentos que começam na infância. Eu estou aqui no Parque Tremendão, em Goiânia, e o talento de hoje ainda é criança. Mas lá no futuro, tenho certeza que a gente vai poder contar a história dele, falando que ele começou a cantar ainda criança. Ao meu lado está Enzo Gabriel. Tudo bem, Enzo? Tudo. Quantos anos você tem? Sete. E você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar Bebezinho. Bebezinho você já cantava? Aham. E você lembra o que você cantava quando você era Bebezinho? É... modão. O Enzo é deficiente visual de nascimento. Esse fala que foi uma má formação quando eu estava grávida, né? Com o nervo do olho dele, não desenvolveu. Então ele é deficiente dos dois olhos, não enxerga. E essa deficiência não impede o Enzo de viver a vida. Não, não impede. Ele já estuda braile, nós acompanha, ele acompanha online. O Enzo tem bom gosto musical. Gosta de cantar sertanejo e modão. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chuxa, chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. O Enzo, você sabe quem você está me lembrando quando você está cantando? Quem? O Zé Rico do Milionário do Zé Rico. Parece que você canta igual ao Zé Rico. Você gosta de Milionário do Zé Rico? Aham. Você canta uma música deles? Estrada da Vida. Então canta. Eu quero ouvir Estrada da Vida. Tá bom. Nesta longa estrada da vida Vou morrer e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Posso ver Por ser por minha estrada E o cansaço meu domínio Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Desde bem novinho, o Enzo já mostrava que queria mesmo era cantar E ainda tentava ensinar os coleguinhas No CEMEI, a tia sempre chamava a minha atenção Mãe, vem cá, porque ele está ensinando as crianças a cantar forro boy Ele gosta de cantar forro boy? Também Aí ele ensinava as outras crianças Isso, aí a tia, pelo amor de Deus, mãe Nós temos que conversar com você Aí eu, todo dia era a mesma coisa Chamando a minha atenção É só cantando, mãe Além de gostar muito de cantar O Enzo tem outra paixão O rádio Ele ouve de dia e de noite Sabe tudo o que se passa pelas rádios de Goiânia E fora de Goiânia Tem uma rádio Conceição do Aragói Os locutores lá sabem Tem o André Gonzaga Tem o Ardio Ayr Campos Tem o Charro Estombrito Tem a... O nome dela é a Cleia Borges E você gosta de todos esses locutores? Ah, também tem o Beto Siqueira E aí você estava me contando que domingo você estava assistindo a Hora do Faro É, que o Mano Walter estava cantando Você gosta de Mano Walter? Eu adoro Mano Walter Então canta uma música do Mano Walter pra gente ouvir Tá bom Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu dado Pra morar no condomínio fechado O Enzo já está investindo na carreira de cantor Ele tem uma música gravada composta especialmente pra ele Menina eu quero você Quero ficar com você Menina tem que ser você Só pode ser você que faz meu peito derreter de amor Vem ser minha menina Deixa eu mostrar o quanto eu te quero Pra minha vida Enzo Gabriel é dessas crianças que cativam no primeiro instante É um exemplo de que as dificuldades impostas pela vida são pequenas quando se tem um sonho E mesmo tão pequeno, tão novo, ele mostra que é forte, batalhador E se depender do carisma e talento, ele vai longe Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também está bevendo e sofrendo Bateria acabou, estou quase enlouquecendo Vamos cristalzinho Vamos cristalzinho